E aí galera, tudo bem com vocês? Fernando Rodrigo na área trazendo mais uma gameplay galera de Spider-Man Nossa missão aqui é voltar para o nosso apartamento, mas antes queria mostrar para vocês o uniformezinho aqui do aranha Esse aqui é o do filme do Andy Garfield, né? O Amazing Spider-Man Um dos melhores, eu acho que o melhor uniforme dos filmes, né? Eu acho que esse aqui é o mais da hora, cara Curto bastante E vamos lá Vamos voltar para o apartamento, eu já deixei meio que perto aqui Para ficar mais fácil, né? Periza Oi Peter Eu pensei no que você falou e nós precisamos conversar Bem, pelo menos Bem, ao menos ela quer falar comigo, né? Vou pedir desculpa por você ter sido um idiota Apesar de tudo Opa Opa Ah, eu mandei o layout aí também galera, vocês podem perceber que tá diferente Chegamos Ah, se não me engano essa parte do Dr. Octopus, ele joga um carro neles, né? E a Mary Jane é sequestrada É quase igual É quase igual Peter Parker 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 Passa um mensagem por mim Se você quiser ver essa garota vivo de novo, diga seu amigo fotogênico arachnico que ele me encontrará em alone, na Towers Enric, 3h da tarde No filme é mais emocionante E no filme é às 11 horas da noite, né? Eu sei disso porque eu assisti o filme ontem Aí, garoto Caraca, tá longe, hein? Caraca, tá longe, hein? Caraca, tá longe, hein? E aí chegamos aqui galera o ponto vamos ver o que vai acontecer você não vem e a pegue beleza vem e tem que sair correndo atrás do tempo pelo jeito né hum é perseguição ah não tinha tempo então dava para ir de boa opa ah mano caraca velho ah cara esse homem areia é muito mole velho oi não 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 oi 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 ah não oi 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 tecnici oi 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 aí caraca velho vai desviar dos tentáculos tem que ser certeira cara eita essa parte é ícone não, essa parte é clássica o que? ele vai parar assim? mentira Ah não velho, devia ser igual no filme mano, é azulado velho Caraca, ele tá enterrado na ferra ali, é bem sem gracinha Tá valendo né, você conseguiu é claro, agora vamos Agarra ainda não ó, decidi matar você, eu quero saber quem você é Peter, nossa que assustador velho O Spider-Man matou meu pai, meu pai te amou como um filho, como um filho Harry, não temos tempo para isso, Octavius tem MJ, você tem que me dizer onde ele está, eu tenho que salvar ela Mary Jane, Octavius, ele tem um laboratório que ele instalou em um pão abandonado, ela provavelmente está lá, vamos conversar depois Harry, eu prometo Vamos lá, temos tempo para chegar lá Vamos lá, 30 segundos, acho que dá tempo sim Ah dá, tranquilo Ah mano Ah mano Ah mano Ah mano Oh louco Bem, aqui é a final do game né galera É, acho que é o último episódio aqui, ele vai enfrentar o Worktops, já era Oh At last At last, my masterpiece recreated, oh Rosie, if only you could see it Don't worry MJ, I'll get you out of here Oh, he's out of here Oh, he's out of here Ah, he's out of here He's out of here None of your cheap theatrics today, Cretan I said it was too weak to kill you, no matter, I'll take great pleasure in rending you limb from limb myself Peter Well, well, Parker, you've been sabotaging me all along, you killed my Rosie, I'm going to kill the woman you love, and then I'm going to kill you Oh No one else is going to die, this ends now Indeed it does Cool, we're going to play without mask Miserable creature Ui Caraca Eita lasqueira Take this Don't move Where will you do this? The fight will be destroyed Stand and All of you will be destroyed today Don't move Please stop that Caraca Be careful here Let's try again That's one, but how many of these things does he have scattered around this place? Uh Ainda tenho que me preocupar com esse negócio de Ah, mano Caraca, velho Certo Faltam 4 Vou aproveitar e dar Um save aqui Porque eu não vou ficar voltando tudo isso não, velho É, mano Eu não posso deixar você fazer isso A cidade vai ser destruída Só você vai ser destruído hoje Certo Certo Ah Fala sério, cara Não pode cair na água Cara Você vai ser destruídas hoje Pelo menos você A casa Não esse experimento vai provar a minha força de todo o tempo A reação de reação sem o Burst de Plasma Faltam dois Eu desespero você Peter! Cuidado! Os Plasma Bursts continuam mais rápido e mais rápido Eu tenho que fechar o Reactor ou eu vou ser flash-fri O Reactor parece que não está respondendo Deve haver um outro botão em algum lugar Eu não posso ver Você vai morrer! Vamos! Veja cá! Oh, não! Be careful, Peter! Away with you! Be careful, Peter! That's it! That should do it. Wait a second. The reactor? The energy field is super concentrating. I'm in trouble. Why didn't that work? I switched everything off, just like last time. It just isn't fair. No, my shield. No more shield, huh? That sounds like my cue. I'm going to save game here. Now we're going to face him. Here's a small sample of what I stole. You're in treachery. Man, it doesn't give me time, man. Look! It's a bad guy, man. Doc, you don't want to kill me anymore. Oh, you're quite wrong about that. When I catch you, I'll tear your legs off. Stand still, coward. Don't worry about you. They're controlling you somehow. That's a bad guy. Oh, man. Caraca, man. Why don't I catch you? I'll tear your legs off. No, man. You got help. No, man. I'm ready. No, man. When I catch you, I'll tear your legs off. Oh, man. não aranha e ai não vai descer não mano falam ốc não será errado é verdade aceita a sua confiança quando eu é que lhe const estilo Caraca, ele é muito apelão, cara. Olha isso, cara. Espera aí, eu vou dar um save aqui. Aí. Aí. O que nós fizemos? O que eu fiz? Dr. Octavius, nós temos que parar esse reator antes de ser tão tarde. Isso é ruim. Há apenas uma coisa para fazer. Fale a jovem. Desculpe, Peter. Você não era para o acidente. Minha hubris, minha vanidade, costa Rosy a vida. Agora eu tenho que fazer tudo certo. Fale. Eu me desculpe que não me disseram, MJ. Eu queria que. Eu até tentava algumas vezes, mas... Eu acho que uma parte de mim sempre sabia. Agora você vê por que eu não posso estar com você. Não seria legal para você. Eu estava semejante para perguntar você. Você deveria... Maravilha, John. Peter. Diferente do filme, mas bem legal. Vamos lá, In. Está aberto. Estou esperando alguém? MJ? Você deveria estar se casando. Você... Eu fiz uma decisão. Isso envolve a gente de ambos, Peter. E você precisa me confiar para fazer minha própria escolha. Eu sei quem você é. Eu sei a vida que eu escolhi. E eu quero estar com você. É assim que é. Acredito. Olha, que bicho assinada. Go get'em, Tiger. Go get'em, Tiger. Mary Jane. The girl next door. The girl I love. And now the girl waiting for me at the end of the day. Fate handed me amazing powers. And with those powers came a burden of responsibility. Somehow, though, having her with me makes that burden lighter. Still, in the end, it's mine to bear. After all, there's still only one. Spider-Man. Bacana. Treyarch. 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 Bem, galera. É isso aí. Chegamos ao final de mais uma gameplay. Primeiro dia do resto de sua vida. Chegamos ao final de mais uma gameplay, galera. Se tiver algum conteúdo extra aqui, eu volto a postar, beleza? Um grande abraço. Valeu. Fui. Treyarch.